Fala galera, tudo bacana? Que bom que você chegou a mais um vídeo do nosso canal. E aqui hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o encéfalo. Você sabe que tem muitas pessoas que confundem cérebro com encéfalo, às vezes isso cai até em prova de concurso, e aí o camarada não sabe qual a diferença de cérebro para encéfalo. Alguns pensam que o cérebro é maior do que o encéfalo, e outros que o encéfalo tem mais coisas do que o cérebro. E nós vamos desvendar nessa aula tudo sobre o encéfalo, tá? Na verdade o encéfalo é muito maior do que o cérebro. O cérebro faz parte do encéfalo. E a gente vai falar de tudo, tá? Vamos falar do tronco encefálico, de ponte, de bulbo. Vamos falar de mesencéfalo. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, um pouco mais detalhado, tá certo? A anatomia do cérebro também, que está dentro do encéfalo. Prazer, eu sou José Góes, sou fisioterapeuta, sou autor do Atlas Clínico de Anatomia Musso Esquelética, e estou aqui para vocês, nesse vídeo, para a gente conversar um pouquinho, e queria que você ficasse até o final, que eu vou mostrar, inclusive, algumas imagens, tá? Em peças naturais, em peças de cadáver, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre o encéfalo. Vamos falar também de cerebelo, e aí, cai aqui para dentro do slide, vamos logo deixar de enrolação, Góes, e vamos falar um pouco de encéfalo. Gente, olha só, essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui é uma imagem muito bonita, e não faz muito nem parte da aula aqui, não tem parada que faz parte da aula mesmo, é porque a gente está falando de cérebro, aqui é o cérebro, tá? Mas eu achei essa imagem tão bonita, tão bonita, que eu resolvi colocar como o primeiro slide da live, da live não, do vídeo, caceta, eu tenho feito tanta live, que agora eu fico trocando live por vídeo. Coloquei essa imagem aqui, dentro do primeiro slide aqui do nosso vídeo, porque eu achei muito bacana, muito legal, né? Você vê uma junção de cores, e tudo, o nosso cérebro é assim mesmo, tá? Ele é formado de tanta coisa, gente, é tanta coisa, e que comanda todo o nosso corpo, e que foi muito bem representado nessa imagem. Agora vamos pra cá. Gente, olha só, pra gente começar a falar de encéfalo, eu preciso primeiro conversar com você sobre o sistema nervoso central. Você sabe que o encéfalo, junto com a medula espinhal, fazem parte do sistema nervoso central, tá bom? Então, como é que esse sistema nervoso central, ele foi dividido? Olha só aqui, gente, essa representação, e que a gente fala do sistema nervoso central, e que ele foi dividido em duas grandes partes, uma delas que é o encéfalo, e outra que é a medula espinhal. Se você tem alguma dúvida sobre medula espinhal, a gente tem vídeo aqui no nosso canal que a gente fala só sobre a medula espinhal. Todas as partes delas, com os nervos, com as meninges, com o espácito das meninges, tá muito bacana esse vídeo sobre medula espinhal. Quando você sair daqui, inclusive, eu te oriento a você ir direto para o vídeo de medula espinhal, porque vai completar esse vídeo que a gente está falando aqui, que é o vídeo do encéfalo. Porque o encéfalo é a maior parada de todas, de todos, tá? Olha só o tanto de coisa que o encéfalo tem. O encéfalo, gente, ele é composto pelo cérebro, tá certo? Então, de uma vez por todas, nunca mais você que está aqui assistindo esse vídeo vai dizer que o cérebro é maior do que o encéfalo, tá? Então, o cérebro, ele está dentro do encéfalo. Mais o cerebelo, mais o tronco encefálico. E esse tronco encefálico, ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. A gente vai detalhar tudo direitinho para vocês, tá certo? Só lembrando também que a gente tem um vídeo específico falando só sobre o cérebro, ou do sócio do cerebelo, e outro só sobre o tronco encefálico, tá? Eu vou te dar uma dica. Acesse a nossa playlist que está no final desse vídeo que você vai conseguir dar uma maratonada nessa parada aqui de sistema nervoso central, tá? Não fica só com esse conteúdo, muito embora esse conteúdo não está super top, tá bom? Não fica só com esse conteúdo, vai nos vídeos específicos que eu estou falando para vocês aqui que você vai aprender mais. Então, gente, vamos para a frente. Então, aqui a gente tem o encéfalo, tá? Então, esse encéfalo, ele é formado, tá? Pelos hemisférios cerebrais, que são dois hemisférios cerebrais. Você tem o hemisfério do lado direito, e você tem o hemisfério do lado esquerdo, que é tudo isso que vocês estão vendo aqui, gente. Toda essa paradazinha que você está vendo aqui, que eu vou aqui desenhar para você, é o cérebro. Tudo isso aqui é cérebro, tá certo? Show? E esse cérebro, nos outros slides que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele é formado por giros e surcos. Vou mostrar para vocês quais são as áreas cerebrais, tá? Vamos falar de lobo central, de lobo parietal, de lobo temporal, de lobo ocipital. É a maior estrutura que tem do encéfalo. Bom, mas aí nós temos também aqui, o cerebelo, que é essa regiãozinha aqui que a gente vai desenhar aqui, e que vamos já detalhar um pouquinho também sobre o cerebelo, tá certo? Órgão importantíssimo, tá certo? Para, principalmente, os equilíbrios, os nervos vegetativos e tal, e que a gente vai depois detalhar um pouquinho quais são as funções do cerebelo. Não é nesse vídeo, tá? Vai que na playlist aqui que você vai ter um vídeo somente com o nome cerebelo. E a gente vai estudar detalhadamente o cerebelo. Mas aqui a gente observa, tá certo? O mesencefalo, tá? Que é essa parada... Aqui ele tem cérebro, tá? Mesencefalo, que é essa paradazinha aqui, ó, amarela, aí seguido de ponte e bulbo, tá? E essa junção dessas três estruturas é o que forma aqui o tronco tronco encefálico. Encefálico. Tá ok? Então, encefálico. Então, o tronco encefálico é formado por essas três estruturas. Mesencefalo, ponte e bulbo. Mesencefalo fica lá na pontinha, que é quem liga ali o cérebro, tá certo? Ao tronco encefálico, você tem os pédulos cerebelares e os cerebrais. Os pédulos cerebrais ligam ao cerebelo e o cerebral liga ao cérebro, tá certo? Bom, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre fórnex, corpo caloso, terceiro ventrículo, mas não é e do diencéfalo, que tá bem aqui, ó. Bom, então, gente, aqui é o encéfalo, você vendo ele no corte sagital. É bom entender que isso aqui nós estamos em um corte corte sagital. Show? Vamos pra frente. Então, aqui, gente, uma outra imagem, tá? Essa imagem que vocês viram aqui, ela tá coloridinha, fica mais fácil de você identificar. Agora, essa outra imagem aqui, ela não tá colorida, mas a gente consegue aqui definir de forma muito bacana, tá certo? Tudo isso daqui que você tá vendo é o cérebro. Cérebro. Aqui nós temos o telencefalo. Telencefalo. Aqui nós temos o diencefalo. Aqui nós temos o mesencefalo, ponte, bulbo, e aqui o cerebelo. Tá ok? E toda essa estrutura aqui é o encéfalo. Tá show? Muito bem. Eu queria que você entendesse também que a medula espinhal, ela começa bem aqui, ó. Tá ok? O bulbo, gente, ele já pode ser chamado também de medula oblonga, que é o início da medula espinhal. Bom, essa imagem é uma imagem muito bonita, é uma imagem do neto, gente. Então, se você, tá certo, não conhece as imagens do neto, eu sou apaixonado. eu por muitos anos da minha vida e ainda hoje eu ministro aula, tá? E uso como referência as imagens do neto, tá ok? Bom, vamos pra frente. Bora nessa. Bom, então aqui nós temos o cérebro, tá? Uma vista lateral, tá? Então, nessa vista lateral, a gente observa aqui os seus quatro lobos de forma muito clara. Aqui nós temos a parte anterior, aqui nós temos a parte posterior e aqui nós temos a parte superior do cérebro e aqui nós temos a parte inferior, tá ok? Bom, nessa parte anterior nós temos o lobo frontal, tá ok? Nessa parte superior nós já encontramos aqui o lobo parental, na posterior aqui, ó, o lobo occipital e nessa lateral aqui nós observamos o lobo temporal, tá? O cérebro, ele é formado por sulcos e giros. O sulco, gente, é essa lombrigazinha que você tá vendo aqui, aliás, o giro, essa estruturazinha aqui, essa lombrigazinha que vocês estão vendo aqui, ó, são os giros e os sulcos nada mais são do que esses espaços que separam os giros, tá? Mas a gente depois tem outra aula que a gente vai aqui, ó, vem na nossa playlist em que a gente vai falar de todas as estruturas, giro central, giro pós-central, os giros, tá? Do lobo occipital, do lobo temporal, a gente vai ver tudo isso depois, ok? Vamos pra frente que essa outra imagem que eu tô mostrando pra você agora, ela é mais bonita porque ela tá toda coloridinha, tá certo? Vamos colocar aqui os nomes de cada estrutura aqui, ó, pra você perceber, vou colocar aqui, eu acho que eu vou colocar o preto, é, ajuda a escolher, vou colocar, é, vou colocar a letra preta que aí fica mais fácil. Gente, aqui, ó, nessa vista lateral do cérebro, tudo que você tá vendo é amarelo, aqui é o lobo frontal, frontal, aqui nós temos o lobo parietal, aqui nós temos o lobo occipital, occipital, aqui nós temos o lobo temporal, aqui nós temos o cerebelo, cerebelo, e aqui nós temos, tá, o tronco e cefalo, então aqui, ó, vamos chamar de tronco e cefalo, que eu vou dividir pra você o tronco e cefalo, esse tronco e cefalo vai se dividir aqui em mesencéfalo, ponte, e aqui o bulbo, e abaixo do bulbo começa a medula espinhal, tá, certo, tudo isso do sistema nervoso central. Bom, aqui nessa vista medial, foi uma vista medial, ela um pouquinho assim, que você já viu um corte diferente, tá, mas a gente em outro momento, não vou passar mais tempo com você nesse vídeo falando dessa vista medial, porque a gente tem um vídeo específico de cefalo, que a gente vai aprofundar tudo isso. Vamos aqui ver se a vista é inferior, daqui a uma vista é inferior, não vou também entrar em detalhe pra você, porque o nosso objetivo aqui é só falar do que é o cefalo, tá, e não de detalhar a parte por parte do cérebro, e que a gente vai observar isso em outro vídeo. Bom, então aqui nós vimos, vamos lá, uma vista lateral, uma vista medial com corte sagital, e uma vista inferior do cérebro. Agora, o tronco encefálico, gente, nós já temos aqui, ó, as estruturas que são formadas, lembrando só que isso aqui é cerebelo, tá, isso aqui é cerebelo, esse aqui não é o tronco encefálico, tá ok? Então, aqui é uma vista posterior do tronco encefálico, e aqui nós temos uma vista anterior do tronco encefálico, tá ok? Bom, então, assim, ó, acessa nosso outro vídeo que a gente tem falando aqui sobre tronco encefálico, tá dizendo, olha, todos lá de cefalo, você, você, pede pra gente acessar outro vídeo, fica tranquilo, fica calma, porque eu não quero deixar esse vídeo aqui, um vídeo de 30, 40, 50 minutos, tá certo? É, porque nós temos algo específico só pra tronco encefálico, então, você quer aprender tudo sobre tronco encefálico, vai lá no nosso vídeo específico de tronco encefálico, você vai ver tudo isso, tá? Pra que esse vídeo não fique muito longo. E aqui, ó, pra finalizar, a gente tem o cerebelo, finalizar sim, calma aí, que ainda falta um porrado de coisa, tá? Aqui nós temos o cerebelo, que tá aqui ele, que é o cerebelo, mas esses lados aqui, ele sai um pouquinho fora do lugar, porque eu ia mostrar primeiro o cerebelo, logo, sozinho, depois eu volto pra essa imagem aqui, que é a imagem de cadáver, tá certo? Então, vamos logo pra cá. Gente, aqui nós temos o cerebelo, e o cerebelo, tá? Nós temos as fissuras, e nós temos o vermes, tá? E esse vermes são as partes do cerebelo, tá ok? E que tá muito bem detalhado aqui por imagem coloridinha, que fica muito destinchadozinho pra você, pra você ver bem direitinho onde está posicionado. Galera, deixa eu falar um negócio pra você, ó, aqui no nosso canal, com os nossos vídeos, você só não aprende anatomia se você não quiser, tá? Se você disser assim, porra, eu não quero aprender anatomia, mas se você assiste nosso vídeo, você vai aprender nem que seja por osmose. Tenho certeza absoluta disso aí. E já quero inclusive te pedir, ó, acessa aqui nosso canal aqui se inscrevendo, clica no sininho, dá um like, pra que você consiga ter acesso a todos os nossos vídeos assim que a gente postar, tá ok? Não perde tempo, tá? Então, o vermes aqui do cerebelo, nós vemos aqui, essa região aqui, ó, que é a língula, depois nós temos o lobo central, lóbulo central, depois o cúmen, tá aqui, depois o declive, seguido do declive, nós temos o fólio, tá aqui, após o fólio, você tem aqui o tuber, depois o tuber, pirâmide, depois a pirâmide, a úvula, e depois, aqui você observa o nódulo, tá ok? Ficou tudo bagunçado, mas a gente tem outro vídeo que a gente disse isso aí tudo bem bonitinho, ó, trouxe aqui o cerebelo também, ó, de uma forma mais detalhada, e que você observa aqui as duas vistas, tá? A vista ântero inferior e a vista superior, deixa eu trocar aqui, agora eu vou trazer essa paradazinha bem aqui, ó, então a vista ântero inferior e a vista superior, você sabia que o cerebelo, é, eu lembro que eu passei um bom tempo ministrando aula de anatomia, é, de neuroanatomia, em peças de cadáver, tá? E gente, o cerebelo dava um trabalho pra caceta, porque, é, o cerebelo, é, se você aí teve a oportunidade de estudar em peças de cadáver, tá? Não sei se você lembra que o cerebelo sempre ele tava estragado, gente, porque isso aí é uma estrutura tão frágil, é uma estrutura que a gente quando vai estudando vai colocando os alfinetes, tá certo? Pra marcar os locais e aí, gente, de um se mexe pro outro, tudo isso aí estragava. E como tudo é muito pertinho, tudo é muito, muito juntinho, rapaz, era uma, era uma, era uma, era uma confusão gigantesca pros alunos, é, aprender o cerebelo, mas o cerebelo não é difícil, tá gente? O cerebelo não é difícil, basta você se dedicar que você aprende. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa parte, nessa parte, é, antroinferior, nós observamos o vermes, os pedúnculos cerebelares, nesse pedúnculo cerebelar, gente, é aí que o cerebelo se, se conecta ao tronco cefálico, tá? O tronco cefálico, ele se conecta ao cérebro através dos pedúnculos cerebrais, e se conecta ao cerebelo através do pedúnculo cerebelar. Aí depois você tem o nódulo, que é essa estruturazinha aqui, ó, depois você tem o fóculo, depois você tem as tonsilas cerebelares, do lado direito e do lado esquerdo, e depois você tem o vermes, que é essa regiãozinha aqui, tá ok? Bom, mas fica tranquilo que a gente tem uma aula específica só de cerebelo e que a gente vai aprender tudinho de forma bem detalhada, tá? Aqui eu trouxe essa imagem só para ilustrar, não vou passar, gente, olha, nós já estamos aqui com praticamente quase 20 minutos de vídeo, tá? Eu não vou passar aqui 5 minutos explicando, detalhando cada estrutura dessa não, tá bom? Porque o objetivo dessa aula não é isso, o objetivo é só da gente falar das estruturas que integram ao encéfalo. Bom, e aqui você tem um cerebelo, tá? De uma peça, de uma peça humana, tá? De um cadáver, tá certo? Bom, eu vou voltar ao slide, tá certo? Para que a gente veja, nessa peça de cadáver, tá ok? Nessa peça de cadáver, um corte sagital, e aqui você observa o cérebro, tá? Nessa região, você tem cérebro, vou voltar assim, porque senão você vai confundir com o cerebelo. Aí depois você tem o telencefalo, o diencefalo, depois você tem o tronco encefálico, que é tudo isso aqui, que é seguido de quem? De mesencefalo, ponte, bulbo, tá? E depois você tem o cerebro, belô, show? E com tudo isso aí, você consegue, você consegue entender o que é o encéfalo. Show, gente? Bom, esse era o objetivo do nosso vídeo, mostrar para você todas as partes do encéfalo, tá ok? Sistema nervoso central é formado por duas estruturas, uma delas é o encéfalo, outra delas é a medula espinhal. Tá show, gente? Muito bom, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu peço obrigado, você vai dizer assim, esse goje é doido, ele acaba de gravar um vídeo para a gente, tá dando esse vídeo aqui de forma muito bacana, gratuita, não tô pagando nada para estar nesse vídeo, ele nos agradece porque tá aqui? Exatamente, quero te agradecer, você sabe por quê? Porque eu sou um fisioterapeuta clínico, eu sou aqui, eu sou proprietário do Instituto de Tratamento da Dor, todos os dias tem um paciente aqui na minha clínica e a gente só tem sucesso porque a gente entende de uma parada chamada de anatomia. E se a gente não entende anatomia, a gente não vai conseguir ser um bom profissional. E se a gente não é um bom profissional, automaticamente a gente vai estar fazendo besteira no mercado. Seja você médico, fisioterapeuta, enfermeiro, não importa, tá certo? Se você não souber anatomia, você vai fazer besteira no mercado e quando você faz besteira, todo mundo paga a conta, tá certo? Por isso que eu fico grato por você estar nesse vídeo aprendendo um pouco mais de anatomia, tá show? Grande abraço para você, se inscreve no canal, aperta no sininho, deixa teu like e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.